O NECIC representando a União patrocinada pela UTI, faculdade integrada Já prepara pra nós a Cíntia Beatriz, Montano Rochinho Bora Lelê! Opa! 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 Vamos lá pessoal, vê se tá tudo bem aí Lelê, tudo bem Lelê? Lelê! Vem pra cá, Lelê! Estou deixando, obrigado Mandeira, Mandeira! Coloca a pisada aqui pra botar a mazuda, Matur Mandeira, Mandeira